Deus olhando no céu para a terra não viu nenhum justo sequer Até mesmo seus seguidores o abandonaram negando a fé Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar A porta é Jesus A porta é Jesus Vivíamos voando juntos aos ídolos mundos de condenação Deus viu nossa necessidade de boa vontade estendeu nossa mão Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar A porta é Jesus A porta é Jesus A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria morrer Levaram diante de Cristo Neste mesmo ato, ele saiu a porta E ela passou E ela passou Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar A porta é Jesus A porta é Jesus A porta é Jesus Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão Jesus Jesus tirou-nos da rede Caindo a parede da separação Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar A porta é Jesus A porta é Jesus Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Onde vai Maria? Onde vai Maria? Onde vai Maria? O jardim chegou E o Jesus ressuscitador Que para ela assim falou Não me toque, não me toque Não me toque, não me toque Porque a vida não subia ao pai Não me toque, não me toque Não me toque, não me toque Porque a vida não subia ao pai Vai dizer Maria para teus irmãos Porque já ressuscitei E no mar da Galiléia eles perderão Não foi Maria, anunciou assim Jesus é ressuscitado e alegremente Falou para mim Não me toque, não me toque Não me toque, não me toque Porque a vida não subia ao pai Não me toque, não me toque Não me toque, não me toque Porque a vida não subia ao pai Houve grande alegria Houve grande alegria Entre os irmãos Entre os irmãos Sairão torrento para ver Jesus Que tu beijou Que tu beijou Pois a de Tomé Ainda duvidou Ainda duvidou Ao cair a tarde Apareceu Jesus A Tomé E a Tomé Em mim tocai Em mim tocai Em mim tocai Em mim tocai Disse Jesus Ai, não duvides mais Ai, não duvides mais Em mim tocai 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 Disse Jesus Ai, não duvides mais Unidos em Cristo Unidos em Cristo são força Unidos em Cristo temos luz Unidos em Cristo venceremos A batalha em nome de Jesus Unidos em Cristo Unidos em Cristo somos força Unidos em Cristo temos luz Unidos em Cristo venceremos A batalha em nome de Jesus Aleluia! 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 Jesus irá voltar Aleluia! Aleluia! No céu nós iremos descansar Povo de Deus aqui na terra Povo de Deus aqui na terra Povo de Deus aqui na terra Estou lutando em uma guerra contra o mal E tem certeza de vencer esta batalha Porque confia em Jesus o general Aleluia! 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 Jesus irá voltar Aleluia! 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 No céu nós iremos descansar Se Cristo vai no barco Eu posso viajar Ele é meu piloto, não tremo temporal Ele acalma as ondas, quando o vento se aquietar Eu chegarei seguro, do outro lado do mar Com Cristo estou feliz, lutando contra a maré Só Ele é meu refúgio, Ele está a minha fé Se eu grito por socorro, ao meu lado Ele vem Assim vou seguindo a viagem, até Jerusalém Pequenas criaturas, quem tudo louva a Deus Voando e cantando a paz, em cada alvolecer Constrói a cada dia, um lar em que se ver Até pela alegria, por um amanhecer Cristo Jesus, Criador mantém a vida Cristo Jesus, ame forte nesta lida Cristo Jesus, também quero agradecer Como faz os passarinhos, a cantar pelo viver Pequenas criaturas, quem tudo louva a Deus Voando e cantando a paz, em cada alvolecer Constrói a cada dia, um lar em que se ver Até pela alegria, até pela alegria Até pela alegria, por um amanhecer Cristo Jesus, Criador mantém a vida Cristo Jesus, faz um forte nesta lida Cristo Jesus, também quero agradecer Como faz os passarinhos, a cantar pelo viver Senhor meu Deus, tu és Grande, grande, onze e forte Muito mais forte, que o pensamento meu Pois o que penso, muitas vezes, não edifica Mas seu poder é que transforma a minha vida Penso na paz e no grande amor de Deus E sempre foi uma vitória para mim Pois neste mundo existe muitos sem ter paz Por não saber que existe um Deus tão bom assim Senhor meu Deus, me ajuda na jornada E neste mundo eu tenho que enfrentar Pois de mim mesmo, aqui não tenho nada Sem teu auxílio, eu não consigo caminhar E neste mundo eu tenho que enfrentar E neste mundo eu tenho que enfrentar E neste mundo eu tenho que enfrentar Enxugue as lágrimas Enxugue as lágrimas, Jesus te ama Enxugue as lágrimas, Jesus te vê Oh meu irmão Oh meu irmão não está sozinho na batalha Quem nunca falha está olhando por você Oh quantas vezes você já esteve pior A cabeça cheia sem saber o que fazer Mas quando tudo ia caindo ao redor A mão divina estava perto de você Oh meu irmão não está sozinho na batalha Oh meu irmão não está sozinho na batalha Olha o calvário e terás incentivo Lá meu Jesus morreu no teu lugar Oh quanta dor e humilhação passou ali Sem ser culpado de nenhuma transgressão Mas qual ovelha foi levado ao matador Sofreu calado sem fazer reclamação Por onde vai escondido nas ramagens Igual um vagabundo sem que há se ausentar Deus está vendo o que andas fazendo Não precisa se esconder Que Ele está te vendo Até nas rochas pode se esconder Deus sempre te vê E o que andas fazendo Até nas rochas pode se esconder Deus sempre te vê E o que andas fazendo Deus fez o homem pela sua imagem E com boas mensagens para não pecar Mas o homem sempre foi avarento Com nada se contenta Vive sempre a reclamar Na ciência Ele sabe tudo Mas caminha pelo mundo Para Deus não dá lugar Na ciência Ele sabe tudo Mas caminha pelo mundo Para Deus não dá lugar Se vai na igreja Levanta sua mão Mas rejeita o perdão Para o mundo já voltou Diz que a igreja é uma fonte de comércio É só Ele que está certo Sendo um murmurador Igual Adão Escondido nas famagens Conhecia a mensagem Mas não soube dar valor Igual Adão Escondido nas famagens Conhecia a mensagem Mas não soube dar valor Eu sou uma florzinha preciosa Entre as flores que existem no jardim Sou visitada e muito admirada Porque Jesus é quem cuida de mim Como é gostoso viver neste jardim Entre as flores que Jesus plantou Sou revestida de beleza natural Porque eu sou ungida com orvalho do Senhor Música Eu sou uma florzinha preciosa Entre as flores que existem no jardim Sou bem tratada e muito admirada Porque Jesus é quem cuida de mim Como é gostoso viver neste jardim Entre as flores que Jesus plantou Sou revestida de beleza natural Porque eu sou ungida com orvalho do Senhor Porque eu sou ungida com orvalho do Senhor Música É hora de alerta para um povo sem Jesus Que não sabem dar valor ao sacrifício da cruz Mas ainda existe um povo Que reconhece a Jesus Dando glória e aleluia Caminhando em sua luz Vem cantar comigo Venha ser meu irmão Aceite Jesus Cristo Vem com o seu coração Música 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 O mundo está confuso Música 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 Olhando a escritura Música 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 Louvarei eternamente meu Senhor Música Todo o tempo Música 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 ao Senhor, ó Israel, ó Israel, foi este Deus que do Egito nos tirou. Meu Jesus, com muito amor Te louvarei, louvarei eternamente a Ti, Senhor. Louvarei porque Tu és maravilhoso, foi quem livrou-me deste mundo enganador. Ó Israel, ó Israel, com alegria louvaremos ao Senhor. Ó Israel, ó Israel, foi este Deus que do Egito nos tirou. Esse Deus foi quem criou o céu e a terra, o universo e o grande mar além. Por isso sempre o louvarei com alegria, porque foi Ele quem criou a mim também. Ó Israel, ó Israel, com alegria louvaremos ao Senhor. Ó Israel, ó Israel, foi este Deus que do Egito nos tirou. É teu amigo que não tem esperança de salvação como nossos crentes têm. Então aceita Jesus Cristo, salvador, quem me salvou pode salvar você também. Ó Israel, ó Israel, com alegria louvaremos ao Senhor. Ó Israel, ó Israel, foi este Deus que do Egito nos tirou. Ó Israel, ó Israel, com alegria louvaremos ao Senhor. Ó Israel, ó Israel, ó Israel, com alegria louvaremos ao Senhor. Ó Israel, ó Israel, com alegria louvaremos ao Senhor. Com alegria louvaremos ao Senhor. Reino, ó Israel, com alegria louvaremos ao Senhor. Hoje a névoa do pecado quer nos impedir de ver Mas a luz que é mais forte é nosso rei E com a morte para o mundo eu renasci foi pra vencer Com Jesus meu salvador eu vencerei Ei de vencer, ei de vencer, ei de vencer com Jesus meu salvador Ei de vencer, ei de vencer com Jesus meu salvador, ei de vencer Toda luta neste mundo não compara ao galardão Que lá no céu Jesus me preparou Nas palavras de Cristo já lavei meu coração Eu vou vencer, eu vou vencer, eu sei que vou Ei de vencer, ei de vencer, ei de vencer com Jesus meu salvador Ei de vencer, ei de vencer com Jesus meu salvador, ei de vencer Ei de vencer, ei de vencer com Jesus meu salvador Ei de vencer, ei de vencer né Entraudou? Obrigado.